Só esse texto que o Samir leu já é a pregação, já é uma pregação para as nossas vidas. A Palavra de Deus é completa. Eu não sei se você já assistiu a algum filme que tinha uma cena de alguém que estava se debatendo em uma areia movediça. Eu nem sei se tem areia movediça no Brasil, o Brasil é tão grande, talvez até tenha. Mas você já deve ter visto algum filme, alguém lá naquela areia movediça, tentando sair, quanto mais mexe, mais afunda, não é? É um poço de uma lama muito densa e muito profundo que a pessoa não consegue sair, não é? Então, o pecado ele faz dessa forma com o ser humano. Antes da gente iniciar nossa meditação, vamos orar ao Pai? Pai Santo e Justo, nós sabemos, Pai, que nós não somos dignos, ó Deus, de exigir, de impor, nada disso, Pai. Nós somos, na verdade, alvos da misericórdia e do amor do Senhor. Pai, o Senhor é tudo em nós. Alguns ainda não entenderam isso, Pai, mas os que entenderam, Pai, sabem que tudo que temos, que somos, vem do Senhor, Pai. E que a salvação também vem do Senhor, é um presente que nós não merecemos. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um aqui presente. Peço que o Senhor venha santificar, Pai, as mentes, os corações. Peço que o Senhor venha tirar, Pai, tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, dos nossos pensamentos. Peço que o Senhor venha limpar o nosso coração, que nós possamos receber a palavra do Senhor, que essa palavra venha frutificar nos nossos corações. Ó, Pai, nós queremos lembrar também das pessoas do sul do nosso país, que estão passando por um momento tão difícil, em meio a essas enchentes. Quero agradecer, Pai, por cada voluntário, todos que estão trabalhando, ajudando. Agradeço pela Tua igreja, Pai, que tem feito a diferença no meio da comunidade. Agradeço a todos os irmãos que ajudaram com orações, com contribuições. Que o Senhor, Pai, venha levantar a Tua igreja, que todos possam perceber a marca do cristão, que é o amor, Pai. Obrigado, Deus. E que o Senhor venha trazer alívio para aquele povo. Venha sarar, Pai, aquela terra. Peço que o Senhor esteja abençoando o nosso país, as autoridades. Peço, Pai, que o Senhor perdoe o pecado do nosso povo. Perdoa, Pai, a idolatria do povo brasileiro. Perdoa, Pai, tantas situações que venham a pecar, Pai, esse povo. Perdoa pela imoralidade. Ó, Deus, que a igreja do Senhor avance nesse país. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor me use nessa hora, que o que eu falar seja a vontade do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor me conduza nessa manhã para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor venha tomar, Pai, o local de destaque da nossa adoração, dos nossos louvores e da nossa meditação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o pecado realmente é uma grande areia movediça. E uma vez que a pessoa cai nessa areia movediça, você já viu alguém escapar da areia movediça sozinho? O que que sempre acontece? Alguém joga uma corda ou uma vara e a outra pessoa tem que segurar com força. Então, observe que há uma ação dos dois. Tanto de quem salva, quanto daquele que quer ser resgatado. Caso contrário, a pessoa vai afundar e vai morrer sufocada no fundo. Então, observe que é necessária a ação das duas partes. Tanto de quem salva, quanto daquele que é resgatado. O Senhor Jesus diz assim, quem comete pecado é escravo do pecado. Isso está em João 8, 34. Quem comete pecado se torna um escravo do pecado. E observe que o escravo já não tem mais autonomia. Ele passa a ser um servo do pecado. E isso, todo mundo, nós sabemos, o que significa ser escravo. A palavra de Deus também diz que um abismo chama outro abismo. Isso está em Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Olha que coisa interessante. E realmente é assim, a pessoa que está envolvida no pecado, ela tende a afundar cada vez mais. E a pecar cada vez mais. E assim, a palavra de Deus, de que um abismo atrai outro abismo, chama outro abismo, é verdade. Quando olhamos para o princípio da criação, e vemos lá que Deus formou tudo e tudo era bom, tudo era maravilhoso. Deus fez com o maior capricho. É como aquele casal que espera um bebê. O Marlon e a Luana sabem disso. É como um casal que espera um bebê e prepara tudo e quer receber da melhor forma possível. E assim o Senhor Deus fez com o ser humano. Ele preparou tudo, criou todas as coisas e viu Deus que era bom. E aí Ele colocou o homem e a mulher nesse, entre aspas, quarto do bebê, com tudo muito bem planejado e cuidado. E quando nós olhamos para o princípio, nós vemos que era muito mais fácil obedecer do que desobedecer. Não era? Quando Deus plantou aquele jardim, quantas espécies de frutas tinha ali? Incontáveis. Mas, tinha uma que não podia. Então, era muito mais fácil obedecer do que desobedecer. E nós precisamos entender que é quando Deus dá o livre-arbítrio, o poder de escolha, é que Ele também nos está dando a possibilidade de demonstrar o nosso amor por Ele. Se nós não tivéssemos o poder de escolha, como que nós demonstraríamos que amaríamos a Deus? Seríamos um robô programado a acertar, não é? Mas, então, o Senhor Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, o dia que comer, certamente morrerá. E, com isso, Deus deu ao primeiro casal a possibilidade de demonstrar a obediência. Se não tivesse a possibilidade de errar, não teria como demonstrar a obediência. E é assim conosco também. Então, quando o Senhor dá o livre-arbítrio ao homem, Ele ganha liberdade e capacidade de amar o Seu Criador. Mesmo assim, o homem desobedeceu. Nós sabemos. Ele caiu no engano, pecou, e Ele abriu as portas para um sofrimento que perdura até hoje. Ele abriu as portas da escravidão e da miséria do pecado para toda a humanidade. Como está escrito assim, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. É o Romano 5, 12. Então, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. E esse pecado passou a todos nós, essa consequência. Na verdade, todos nós pecamos. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. E todo pecado, ele gera consequências, consequências espirituais e consequências físicas. Pelo pecado de Adão, toda a humanidade agora estava condenada à morte. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Nós estamos meditando sobre um tema que é o pecado não tem domínio sobre nós, que é esse texto, baseado nesse texto que o Samir leu. Em Gênesis 4, versículo 6 a 7, diz assim, Então lhes disse o Senhor, Por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso o Senhor Deus disse a Caim, porque a oferta de Caim não tinha sido aceita por Deus. Deus não aceitou Caim e sua oferta. E aí, Deus conhecendo o coração de Caim, que estava irado e queria uma vingança, queria colocar aquele plano adiante, Deus fala com Caim algo que serve para todos nós. O pecado está batendo na sua porta. O desejo vai ser contra você, mas você precisa dominar sobre o pecado. Nós sabemos que nessa história aqui, Caim não foi prudente, na verdade, ele executou o plano dele e matou o próprio irmão. Então, nós temos na primeira família alguém que perde muito. Sabe, quando nós não temos nada, nós não sabemos o que é perder, você já não tem. Se alguém falar assim, você vai perder um avião, eu não tenho avião, então, isso para mim não significa nada, né? Nunca tive. Mas Adão tinha o paraíso em suas mãos e ele perdeu. Adão tinha acesso à árvore da vida e ele perdeu. Adão tinha uma família e agora ele tem um filho que é homicida e um filho que é vítima de homicídio. Então, ele perde em todos os sentidos, como a palavra disse, né? Um abismo atrai outro abismo. E aquele pecado que entrou no mundo vai se multiplicando e vai fazendo cada vez mais, trazendo cada vez mais miséria para a raça humana, né? Então, nós vemos que o Caim, ele não ouviu o alerta de Deus a respeito do pecado. e ele acabou matando o próprio irmão, trazendo desgurso, né? Para o seu pai e para o seu criador. Isso, mesmo assim, o homem desobedeceu. Então, essa decisão de obedecer ou não, de dominar o pecado ou não dominar, ela está em nossas mãos. E nós não temos desculpa. Isso que é interessante. O fato de Deus ter dito a Caim, está em suas mãos, você precisa dominar. E ele não dominou, ele caiu. E essa palavra de Deus é para nós hoje. O pecado está na sua porta. Você precisa dominar. E não há desculpa em se entregar ao pecado. Veja aqui comigo, em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1, diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, está vendo o que a palavra está dizendo? Nós precisamos ter uma ação de nos desembaraçar do peso, fugir do pecado, porque o cristão, ele foge do pecado. Olha que interessante, ele resiste ao diabo, mas do pecado ele foge. A palavra de Deus nos ensina a fugir do pecado e desembaraçar desse pecado que tenazmente nos assedia. o pecado te assedia dia e noite e você precisa desembaraçar. E ele é insistente, ele é tenaz, ele não vai dar trégua. Hoje de manhã nós falamos aqui, que a carne nunca converte. Então, vai ser uma constante guerra entre a carne e o espírito, porque são opostos entre si, assim dizem as escrituras. Desembaraçar de todo o peso do pecado significa uma ação da decisão humana. Mais uma vez, a Bíblia está falando, você é responsável por sair fora do pecado. Por sair desse assédio. A palavra de Deus nos ensina a fugir do pecado. E a palavra também nos ensina é que toda tentação que sentimos não é maior do que a nossa capacidade de resistir. Já viu isso? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha que interessante. não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Significa que eu e você, nós somos indesculpáveis. Não temos aquela desculpa de falar, né, mas a carne é fraca. Já ouviram isso, né? Eu também ouvi certa vez que a carne é fraca, mas o espírito precisa ser forte. Então, nós não temos desculpa. Outro ponto importante, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago 1, 13. Você viu, né? Como em Coríntios, primeiro Coríntios 10, falou que não, que a tentação, ela é humana. Olha para você ver o que Tiago, capítulo 1, versículo 13, vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a nossa cobiça, os desejos que nós temos é que vai originar aí o pecado. Não é de Deus, Deus não tenta, gente, mas nós somos tentados por nossa própria cobiça e essa realmente atrai e seduz. Vocês já observaram que existem basicamente dois tipos de pecado? O pecado premeditado e o pecado de oportunidade? O pecado premeditado geralmente é algo que está no coração do ser humano e ele fica ali ruminando, brotando, a raiz de amargura que a palavra diz, fica criando oportunidades de vingança e é aquele pecado ou oportunidades, por exemplo, de pecar, de adulterar, ele fica tramando, então seria um pecado premeditado e tem um pecado de oportunidade que acontece ali e você vai reagir. Caiu a nota de 100 reais, a pessoa não premeditou o que é, mas e aí, o que ela vai fazer com aquilo? Vai chamar o dono, vai entregar ou vai pegar e vai esconder? Então nós precisamos estar atentos essa questão do pecado premeditado, ao texto que fala, em Hebreus 12, fala a respeito da raiz de amargura, para a gente tomar muito cuidado para não surgir no nosso meio nenhuma raiz de amargura, sabe, de ficar voltando atrás, de ficar remoendo e, ah, mas será que quis dizer aquilo? Nós temos que lançar fora esse mal, nós não podemos permitir que essa raiz brote no nosso coração e, para fazer isso, nós temos que pegar os nossos pensamentos e levar cativo a Cristo. Todo ser humano é igual, falei isso hoje de manhã, de Adão até hoje, não mudou nada, tem nada de novo debaixo do sol, nada. porque tem mais tecnologia, a gente acha que é melhor, né, mesma mazela de sempre, com as mesmas fraquezas, com as mesmas limitações. E nós pensamos coisas que nós não devemos pensar. E se você alimentar esses pensamentos, você vai longe demais. Então, por isso que a palavra de Deus nos ensina, segundo Coríntios 10, 5, a levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Você também tem domínio sobre os seus pensamentos. Ah, mas isso é impossível. Não é impossível. Você consegue. Se você se esforçar, você consegue. No lugar dos maus pensamentos, você colocar bons pensamentos. Não é isso que a palavra de Deus ensina, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe seu coração. E nesse texto que fala para a gente levar os nossos pensamentos cativos a Deus, ele também fala para a gente punir toda a desobediência. Não seja leviana e permissiva em relação à sua desobediência. Você precisa estar disposto a punir a sua desobediência. Então, é um exercício que nós precisamos fazer. Agora, vamos voltar lá no princípio para a gente entender um pouco melhor de toda essa areia movediça que o ser humano caiu, que é o pecado. E abra comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Esse aqui é o nascimento do pecado. Como o próprio texto já nos disse, a própria cobiça atrai, seduz e uma vez que você coloca aquilo em prática, o pecado é gerado e uma vez que o pecado é gerado, ele gera a morte. Observa a conclusão da mulher diante da proposta do inimigo. Observa como que ela viu que era boa para comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Sabe o que isso significa? É a respeito dos três pilares que eu falei do pecado. Os três pilares que está apoiado toda a estratégia do diabo. se você identificar esses pilares, você vai ter condições de sair dessa armadilha, que é a corrupção da carne, a corrupção dos olhos e a soberba da vida. É o que atrai o ser humano desde sempre. É o desejo carnal de satisfazer suas vontades carnais, é o desejo dos olhos daquilo que você quer possuir e é o desejo de ostentar o conhecimento, a soberba da vida, que é o que o mundo tem feito, é servir o Deus eu, o egoísmo. E essa soberba da vida, ela pode pegar a gente em qualquer ponto. É por isso que eu falo, eu sempre tenho falado com alguns aí, nosso desafio é aumentar em conhecimento e aumentar em humildade ao mesmo tempo. Como o nosso Senhor Jesus, que tinha todo o conhecimento e lavou o pé dos seus apóstolos e depois perguntou, entende o que eu fiz? Então, esse é o desafio, porque nós não podemos ser soberbos, achar que nós somos, que nós podemos, que nós temos, não. quanto mais nós crescemos em conhecimento, mais entendemos a nossa dependência do nosso Criador. Então, a mulher caiu, não é? E no versículo 7, fala assim, olha, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, logo após que o pecado entra no mundo, a primeira situação ela é de vergonha, vergonha. E aí, o homem e a mulher, eles tentam encobrir a sua vergonha, fizeram para si de folhas, vestes, cintas de folhas. Só que nós sabemos que dessa areia movediça o homem não sai sozinho. Ele não sai, ele não tem capacidade. E tanto é verdade que quando você observa no versículo 21 do mesmo capítulo, diz assim, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aquela providência que eles tomaram não adiantou de nada. O próprio Senhor fez para eles a roupa de pele. Pele de quem? Nós já vemos aqui o indício do que haveria de se cumprir na cruz de Cristo. Onde alguém que não cometeu pecado teve que fornecer essa pele para tampar a vergonha causada pelo pecado humano. Mostrando para todos nós que a consequência do pecado, a escravidão do pecado, o ser humano não consegue sair dela sozinho. Uma vez que o homem pecou, ele está destinado à morte. E no mesmo capítulo, versículo 8 e 9, fala assim, olha, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, então eles esconderam. A viração do dia para a noite, meio-dia, olha para você ver, Deus tinha uma rotina, né, de passar e ter o relacionamento com o homem e com a mulher. Você já imaginou o que é isso? O relacionamento direto com Deus? E quando o pecado entrou, a vergonha surgiu e o homem tentou se esconder de Deus. e quando Deus passou naquele próximo dia, né, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores do jardim. E no versículo 9, diz assim, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus que criou todas as coisas, que através da sua palavra trouxe à existência aquilo que não existia, o Deus que é atemporal, que é ilimitado, que demonstra o seu poder através das coisas criadas. Você acha que ele não percebeu o Adão atrás das árvores? Você acha? mas a pergunta de Deus é para mim e para você hoje. Você está se escondendo de Deus hoje? Você tem algo que se envergonhar do seu Criador? Porque ele está chamando você, como ele chamou Adão, e ele está falando o seu nome, falando onde você está. E isso também nos mostra a morte espiritual, que é a perda, a separação do vínculo do homem com Deus. Porque fisicamente eles não morreram instantaneamente, mas espiritualmente eles morreram no momento da desobediência. Então, as consequências elas são físicas e espirituais. E aí nós temos mais à frente que Adão morre. E toda a sua descendência vai vivendo e morrendo até os nossos dias. Nesse mesmo capítulo, depois você pode ler do versículo 14 ao 19, vai ter consequências espirituais e físicas para todos, inclusive para o planeta Terra. A própria Terra, ela geme hoje, porque ela não consegue expressar a sua majestade devido ao peso do pecado. Por isso que o novo céu e a nova Terra vai ser algo surpreendente para nós. Porque a natureza que nós temos hoje, ela está subjugada também pelo pecado. Então, sobrou consequências para a serpente, para a mulher, para o homem e para a Terra. Mostrando, mais uma vez, que o pecado, ele gera consequências físicas e espirituais. vamos concluir com as palavras do Nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versos 23 ao 36. João 8, 23. João 8, 23. E prosseguiu, Jesus dizendo, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como tu dizes sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre, se, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. precisamos atinar, atinar, e saber que não há outra forma, o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós, sabe por quê? Porque a corda que a gente precisa para sair desse atoleiro, já foi lançada e ela é Cristo, basta você segurar nessa corda e falar Jesus, eu quero sair desse lamaçal do pecado, porque por suas forças, se debatendo sozinho, você vai afundar cada vez mais, mas se você aceitar o favor imerecido, mas disponível para você, que é Jesus Cristo, o pecado não terá domínio sobre você, ele não dominará você, mas você poderá dominar a sua carne, você crê nisso igreja? Então, segure essa corda que é Cristo, ele diz que se ele libertar, verdadeiramente nós seremos livres, nós sabemos que ele é o caminho, é a verdade e a vida, não tem outra opção, eu não sei se você tem estudado as escrituras como deveria, mas é fato que sem o conhecimento a gente não vai chegar a Deus, eu desafio você a estudar as escrituras, eu desafio você a fazer a leitura sistemática da Bíblia, capítulo por capítulo, eu desafio você a orar, eu desafio você a meditar na palavra, eu desafio você a ter dúvidas, que é a coisa que o ser humano mais tem, não é dúvida, a dúvida é boa, desde que você procure no lugar certo, eu desafio você a estudar a respeito do batismo, que é essa corda, se você tem estudado sobre isso, se você ainda não tomou a sua decisão, reflita, pense, não há outro caminho, o que o mundo tem a te oferecer, como Pedro disse, para onde iremos, só Jesus tem as palavras da vida eterna, só ele pode e quer te salvar, muitos escrevem muitos livros, muitos livros de autoajuda, muitos livros que tiram até o foco do ser humano, de Deus, são escritos, estão escrevendo nesse momento, mas só existe um que suportou a cruz por mim e por você, e ele é Jesus Cristo, e a ele seja o nosso louvor e a nossa adoração, agora nós teremos um momento de oração aqui à frente, os pastores estarão aqui servindo a igreja, se você tem algum pedido de oração, alguma situação que tem te incomodado, alguma raiz de amargura que está no seu coração, coloca isso diante de Deus, pede perdão, confessa, e Deus é fiel, e quando a gente confessa o nosso pecado, e quando a gente ora pelo nosso pecado, há cura espiritual, que você possa aproveitar dessa cura, enquanto nossos irmãos vão tirar alguns cânticos aqui, que Deus nos abençoe. e quando a gente agradecer em as